Um salve com muita alegria! Eu sou o Márcio Caim do canal Umbando de Boa e venho convidar você para a oitava turma do curso Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico da nossa plataforma Umbando de Boa EAD. Pessoal, esse curso já ajudou muita gente a encontrar o caminho de uma mediunidade sadia. Destravou o desenvolvimento mediúnico de muitas pessoas porque ele não ajuda você a desenvolver mediunidade mas ele traz informações extremamente valiosas que vão fazer com que você se entregue de coração a Umbanda, aos seus guias e ao seu dom de mediunidade. Além do mais, esse curso tem sido procurado por muitos sacerdotes e dirigentes para adquirir informações para transmitirem para seus filhos que estão em desenvolvimento mediúnico. Por tudo isso, gente, eu tenho toda a tranquilidade de convidar você para esse curso um curso que vai trazer muita informação sobre o tema desenvolvimento mediúnico que vai fazer toda a diferença e eu peço mais uma vez, me dê a honra de ser o seu professor lembro que eu estarei sempre dando suporte pela plataforma e também por WhatsApp. O curso é pago por boleto bancário e eu conto com a sua inscrição. Até o primeiro dia de aula.